Essa briga contra o caos, já começando aqui com porrada né, e não tem guarnição aqui. Eu vou castar todo o mal. Sigmar, seja honrado. Pior que eu não alcanço... Queria atacar a cidade para pegar os caras na porrada, mas não tem guarnição e vai colonizar direto. É meio complicado. O que eu faço é que às vezes não tem guarnição, mas vão pegar direto também. Aqui vamos para a montanha corcunda, que eu sei que tem gente com certeza. Perder dois flagelantes, tá bom. Isso aí a gente recupera rápido. Vou deixar com um cara que cadra em esse daqui. Pode pegar o flagelante de meio tenomado. E... Pega um fanático de manã ali. Aqui pode colocar o senhor da selva. Você comanda as feras com autoridade tal, e elas obedecem. Vou ganhar a habilidade de invocar uma águia. Ok... Brix... Brix... O Azazeu foi aqui para a esquerda, né? Ele está tentando vir aqui para... Onde está o Emperor? Onde está o Emperor? Vamos ver. Vamos ver. Então? Eu vou. Eu vou. Para as províncias. Prontos para cair eles. Prontos para cair eles. O caminho está marcado em fogo. É hora do contra-ataque, Azazeu. Prontos para a nossa nação! Prontos para a nossa nação! Ele se tornou. Ah! Uhum! Uhum! Eu falo que só tem muita besta do Vortex Mutálico, mas a gente precisa bater tranquilo. Vamos ver. Se não, eu trago outro exército, né? Tem que ter dois. Que doce! Um avião! Quanto, o Cão, o Cão! Pode ficar assim mesmo. E esse foguete do Império com uma bateria de foguetes em cima dele. Duas junções de unidades terríveis aí. Estão prontos para a guerra! Eu deixei um pedaço para mostrar. Isso será feito! Guarda do Império que eu mais gosto? Sei lá, bicho. Que isso? Sem modo guarda, todos vocês. Vocês também não. Podem tentar derrubar os bichinhos aqui, né? Um bichinho pequeno. Falece, Flamengo! Rápido, consciente! Falece, Skard! Oh! Não se abençoe! Estão por aqui! So terentas! Falece! Prisma! Reforços da superfície! Reforços da superfície! Claro que não! Só nos seus sonhos! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Deixe-nos ir! Marcos já ganhou! Deixe-nos ir! Para procurar inimigos! Descobridos! Para atirar neles! Descobridos! Essa, rápido! Descobridos! Não sei, não é! Descobridos! Descobridos inimigos! Na batalha! Realmente! Rápido! Rápido! Não se abençoe! E as armas! Forma um pedaço de ferro! Sim, rápido! Peraí! Pegue a terra! E a velocidade! Meus incríveis reforços! Incríveis quantidades! Marina! Guida a nossa guerra! Os Empires! Pega eles todos! Prontos, senhor! Pega eles todos! Muito bem! Estamos prontos! Para a batalha! Pegue a posição! Mas o grande livro de grudas... ... resta completo! ... resta completo! Sim, senhor! Obrigado pelo sub de 4 meses, Glenn! Valeu pelo apoio! Move-me agora! Formação! Mark! Vá! 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 O inimigo resiste! Vá! 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 Para a batalha! Vá! 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 넣em! Vá! ! Vá! 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 Afção! Tchau, 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 tchau! Pega, 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 pega Formação, marcha, rápido, marcha Torquando, target Rápido, marcha Nós somos Sigmar Sim, senhor, rapidamente, formação, marcha Estou indo Pastor, vai ser feito Tem que apoiar a formação, já vai pegar eles O bichinho é rápido Você não pode nos encontrar! Para Helen e Hannah War Calvadeiros! Estou preparando a guerra! Estou levando a posição! Certo, escarred Nós somos Sigmar's heirs At speed Ok! Ok! Come on! Vamos! 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 Vamos dar uma força de cavalaria 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 Boa noite Vamos dar uma força de cavalaria 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 Muito doido essa passiva Desses cavalos da rosa negra Quando os caras tem uma reputação De ser desleal Eles tiram a liderança dos aliados em volta É muito bom isso Faz sentido né Você parar pra pensar Um cara que está lutando com você Que tem a fama de ser desleal Vai saber se não vai sair correndo Do combate quando começar a perder Que tem a fama de ser desleal Que tem a fama de ser desleal Que tem a fama de ser desleal Que que é Trimmeds Ai ainda que eu não sei Peravera, peravera Viiicia Meu jogo fechou? Não Entendi nada Trimmeds Ahn Aparado Então é Moicano aparado não me notem o outro Panked Sra vape Imagine quem pegou o lado errado, afinal de contas. Derrotou Nastaia Roskodnikov. Relações diplomáticas, mais 5 golpes leve. Ataco Ur-Pakur, mais 5 ao otaku Takaiz-Zlanesh. Muito bom. Infelizmente, eu alcanço ele de novo, então tome. Na marcha! Sim. O Império! Aqui rendeu, hein? Toda a investida dos caras foi quebrada. O Império! Eu não servei o mestre. Eu acho que não. O que o Império quer? Eu sou o mestre. Move! Pegue o ritmo! Pode ser que seja atacado por isqueles aqui. É um ônibus! Through the waves! Seus seguidores já se depararam com dois naufrágeis. Batalhas no mar agradam não apenas aos deuses da guerra, mas também aos deuses do mar. Os espólios de navio violentos estão à disposição, mas os deuses do mar exigem a parte deles. Logo, somente um quarto do carregamento poderá ser coletado. Vamos pegar bônus de batalha. Então, durante suas aventuras em alto mar, você coletou armaduras pesadas e um arsenal de armas. Mais 1.500 de tesouro e ferro pesado. Armadura mais 15. Força da arma mais 8% e dano perfurante mais 8% para o exército por alguns turnos. Adventura em frente! Além da sua compreensão. Para o Império! Descobri! É, os dois exército juntos não vai rolar de... Atacar assim não. Porém, Peter Sigmar. No caminho, indo! Sente tempo e escute! E aí, Frit? Boa noite! Para as províncias. O que o Império pediu? Campeon da fé! Vem vindo pra cá! O Emperor estaria desculpado! Agora... Na marcha! Protector das frases! Lords e Marombeiro Vamos pegar aqui Eu descobri que pra pegar as variantes de infantaria Que tem nos cavaleiros de cada ordem Tem que usar um outro mod Que é onde você pode dar upgrade nas tropas Se quiser que tenha um cavaleiro do curvo de montaria Eu teria que ter um mod de upgrade Igual aquela mecânica do caos Você clica e abre um painel com todas as unidades que ele pode se transformar Aí com isso você consegue trocar a tropa Depois eu vou ver se consigo colocar isso durante a campanha Mas eu não garanto nada Aqui... Vamos pra cá Para fortalecer o império Por o que?! Puxa na caos Para fortalecer o império Certo! SIGMARITE ARCHLEKTER SIGMARITE ARCHLEKTER JORGY OORDER TO SERVE Foi um erro, Maggot Sim, eu vou te cumprir Eu servei o Hélgen Hammer Sempre vigilante Você não tem poder sobre mim O que é isso? Eu vou ver Não é significativo Como vamos continuar? Vocês voltaram aonde? Agradeço a Sigma Eu vou marshalar o Hélgen Olá, Elven Archmage Essa maga aqui é braba, hein? Eu vou deixar ela nesse exército aqui Agora? Para as províncias? Sim Pegue eles antes que eles chegam em casa Como vamos continuar? Não foi o erro, Maggot A necessidade surgiu Eu vou te dar O que? Está uma estrada aqui para ajudar a gente a andar mais Agora é isso, acho que não falta ninguém Mais uma estrada aqui Estamos todos morrendo com o calor aí, Fritz A situação é tensa e dramática Inclusive minha caravana acabou, né? Eu acho que eu consigo mandar uma aqui agora Essa costa ainda está perigosíssima de mandar alguma coisa Todo o norte aqui também está horrível, na verdade E lá para a Katai também, né? Para a Katai também seria difícil de chegar Hum... Eu vou aqui na minha rota segura de B-shaft mesmo Até conseguir liberar outro caminheiro Quanto cidades do Treti ainda tem? O botão de Zara é uma delas O botão de Zara é uma delas O botão de Zara é uma delas Só mais duas Então essa daqui E provavelmente aqui E aí ele para de encher o saco Um monte dessa prateada Eu vou passar para o nosso B-shaft E aí? E aí? E aí? Ok, já vou aproveitar aqui e eliminar Só me dar aqui Oh! Caiu na bait Já vai embora também Eu vou voltar поверх Então essa daqui Vejo E aí? Amém. Finalmente vou matar a facção de Orcs que está aqui. Vamos lá para ver o Tyrion perder mais batalhas, que é só isso que ele faz no Vortex. Eu sou o Volkmar, o grande defensor do Império. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha isso, velho! Vai sobrar para os Aoming, defender, velho Porque a minha wing, tadinha, está com um exército só, velho É, aqui o cara me pegou o supervindo mesmo, viu? Eu achei que ele ia parar direto pra cidade, mas foi pegar o cara e tá em marcha. É, vou tentar machucar o máximo possível lá, eu não acho que vai dar pra ganhar. E o outro exército finaliza depois. Devia ter deixado o carinha do lado aqui, dos mares, mas de boa. O mapinha é complicado esse relevo aqui, hein? Tenho quase certeza que ele vai estar lá atrás esperando. Esse morrinho quebrou, mano. Então no caso eu vou ficar nesse daqui. Ah, eu vou deixar em 45 segundos? É melhor. É melhor. Os mares estão prontos! Vai! Não! Move! Sir! Ah! Seja! 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 Forma o Rangue de Estilo! Vamos lá! Vamos lá, né? Fazer o estrago que der. Vamos lá, né? Fazer o estrago que der. É melhor! Assim... ... O que eles querem fazer da vida aqui? Quem tá atacando são vocês, gente Vou tomar a tira de tanto moiler de alma aqui que socorro E... Descelera 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 Já estão arrebentando, né? Descelera 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver se Albion faz alguma coisa de útil Ok, Takano Norsk A migração, não, desapareçam Pode ficar com a cidade aí Pode ficar também Pode ficar É, vou conseguir o negócio agora, hein, Steelman, antes que eu esqueça Nossa, mas isso aumenta daí a gente descobriu o negócio Vai ficar difícil Sim, vamos marcha O que o Emperor pediu? Sim Não marcha Não marcha Assim, vamos lá Sim Diga-me força O sacerdote em batalha confere bênçãos do Heldenhamer ao escorajar os homens ao seu redor. Dança mais oito para os aliados em volta. Volkmar, o Grimm! O Archelector de Sigmarite! Brix! Vamos matar aí o exército dos caras, né? Para as províncias! O Archelector de Sigmarite é muito boa! Além da sua compreensão! O que o Emperor pediu? O que? O que? Sim! Pegue o ritmo! Isso vai arrastar a nação! Brixão! O Sigmar nos empolga! Sim, meu Senhor! Eu vou te ajudar! Desculpe! Eu vou te matar! Desculpe! Sim! Isso vai arrastar a nação! Hannibal! Vamos atacar aqui! Não estou vendo ninguém malado do caos! Sempre aqui é droga! Não estou vendo ninguém malado do caos! Em volta de alguém! Traz o ator de querer! O que há! Existe a gente! E ofereça aos homens! Todo bem, não estou vendo ninguém malado do caos! A minha mente é certaine. Para a batalha! A minha sigla é direita. Isso é fortuitoso! Prontos para me encerrar! O que é isso? Não se frustra em mim! O problema é só que ele está no nível máximo. Boa noite! Faça suas armas! Poderia resolver automático isso aqui. Ia perder ninguém. É, vou resolver. Tem problema demais para resolver já. Meu Deus! O Machado de Ostrayen. Com de Alfred Gausser Ostrayen. É um pragmático rancoroso que usava sua habilidade diplomática para a cidade e o comércio estrangeiro. Ele herdou um Machado Encantado de Ostrayen. Com mágica imbuída nele e coletada de regiões mais frias. Quando o grande rei Helvor Machado de Ferro cercou Salzemund, ao invés de levantar seu machado para lutar, Alfred escondeu seu vinho no porão. Ele desonrou seu machado como punição. E agora... Esse machado pode ser apenas usado por um Marechal de Nordland desde então. Dano perfurante da arma mais 15% e habilidade Machado de Ostrayen. Que aumenta o multiplicador de ataque em área e dano de arma em 30%. Dever supera a beleza. Pelo visto um talento inigualável cortou as asas do príncipe da condenação. Derrotou o Azazel. E dano se mais 4 para o exército do senhor. Força da arma mais 3% para os senhores heróis incorporados para o exército. O Império! O Império! O Império! Agora! Agora! Eu vivo para servir o Império! Siis! Eu servo o Sigma. Vem a guarnição junto, perfeito! Já matou os dois exércitos. Vem a guarnição junto, perfeito! Já matou os dois exércitos. Vem a guarnição junto, perfeito! Vem a guarnição junto, perfeito! O Império nos está na venda. A Império nos cumpri. O Império nos abriga. Para a perda! Ele não vai conseguir atacar a nós nem no mesmo turno. Por Sigma! Você... Deixe-nos mover, verdadeiro servidor do Sigma É o meu dever Archelector, quais ordens? Vem aqui para incomodar o Scarbrand Eu tenho isso Agora é isso, meti todo mundo Acho que tem tempo para montar mais um exército Provavelmente ali não, onde está o Belacor Para ajudar a gente Vou botar um negócio para fazer infantaria aqui que não tem Aqui também não tem coisa de infantaria, né? Eu vou recrutar em um Vou recrutar em um Vou pegar mais um sacerdote Vou pegar o Sigma Eu pergunto o Sigma Outro Protector das bassas O que eu faço com você? Que você não luta contra o caos de jeito nenhum. Sim, meu lord. Brasileiro de Shaiz. 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 Vou deixar minha janela aberta mesmo Vai entregar um arzinho, senão eu vou morrer aqui Só esperamos que não entre uma barata voadora, um morcego ou algum tipo Amém Amém O Ulrich pode julgar Amém 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 Ah Os caras já perderam não acredito Se eles tivessem ganhados ali ia se dar muito bom para a gente Por um momento eu acreditei. Por um momento eu acreditei. Não vai ter como ele fugir. Ele só precisa destruir a torre de crack. Ele destruiu a torre de crack e Azazel praticamente perde toda a força dele. Meio que já vai perder porque a gente derrotou o Azazel, né? E aí quando você derrota o líder da facção ele dá uma fraquejada na facção inteira nessa invasão. E aí? 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 Amém. Nossa, que nome é esse? Amém. Amém. Depois que eu peguei o livre essa facção ficou ativa. Daqui a pouco eles vão aparecer na nossa costa pra atacar a rede. Fênese demoníaco. As fendas se fecharam. Não era, mas não tinha fenda nenhuma. As tropas demoníacas encabeçaram o trubilhão através delas perderam a ligação com os reinos do caos. Sem esse poder para se sustentarem, as tropas rapidamente se dissiparão. Por isso tentarão tomar o máximo de aulas possível. Preparo suas defesas, o demônio das fendas está atacando. Não apareceu nem uma fenda pra mim. Ah, talvez o mod não reconheça esse mapa do Immortal Empires Expanded. Para não pensar agora. Para fazer as fendas nascerem, pode ser. É... Isso me veio agora na cabeça. Mas de boa. Círculo interno. Os cavaleiros do círculo interno são a elite da elite. Estão entre os melhores combatentes do Império. Ataca corpo a corpo e defesa corpo a corpo. Mais quatro para a cavalaria. Aí como não reconhece o mapa, não vai aparecer as fendas mesmo. Mas os exércitos nasceram, isso que importa essencialmente. Não tinha como saber que não funcionaria. Ahn... Cara, põe esse aqui espurgo de raça destruidora. Que vai ser útil. Aqui, vamos atacar a cara que é Asgal. Sim? A vizinha da vida. O que o Império pediu? Sim, um plano somente. É para o melhor. Eu não concordo. Moria ou Sigmar? Aqui para servir. Eu vou fazer qualquer coisa para Sigmar. Guiado por Sigmar. Seu herói está de sacanagem, mano. O pior é que ele até recuperou, então ele deveria conseguir andar, mas ele não está andando. Valkman! Pronto para servir. Sua palavra é a minha comandante. Vamo descendo aqui para pegar a última cidade de Utrecht. Eu vou fazer qualquer coisa para Sigmar. Pronto para pegar o Sigmar. Pronto para pegar o Sigmar. Pronto para sair. A nação chamou. Pronto para cair. Eu vou ensinar os homens. Pronto para o Jovem. Obedeção é... Devoiver! Pronto para o Sigmar. Passe o seu direito da Sigmar. Não nação! Não tem que ser mais quebrado, não é? Não tem que ser mais quebrado, não é? Acho que tá vindo uma galera aqui, hein? Acho que eu vou cortar pra cá e destruir os que ficam aqui, velho. Minha jornada começa, seguindo o caminho de Sigmar. Honor de você servir. Atenção! Atenção! Para a guerra! Para as províncias! Sim, um plano somente! Ao cometa! É hora! Sim, meu senhor! Atenção, Sigmar! Atenção, cometa! Agora? Sim, meu senhor! Seguimos na busca! Eu vou marshalar os homens! Eu vou marshalar os homens! Um poderoso movimento! A iluminação, apresenta o meu caminho! Segue o fogo! Sim! O vento rodo se abriu! Seguimos em uma pedra! É para o melhor! Deixe-nos mover! Deixe-nos mover! Deixe-nos mover! Seguimos em uma pedra! Deixe-nos mover! Deixe-nos mover! Deixe-nos mover! Em seu nome! Eu acho que a gente tem mais chance. O que eu vou fazer com essa garra online ? Como é que eu vou fazer com essa garra ? Mas a gente não pode tirar o meu encontro. A gente pode desligar o seu encontro. Tudo amarelo. Tudo mobile. Tudo bem ? Tudo bem ? Exilados Nem aparece para mim Será que eu consigo configurar para conseguir comprar? Agora deve aparecer aqui Se eu tiver 60 mil, eu consigo comprar a soldadeira dele Vai ser o jeito, está bugado ali o cara Problemas modernas é que eles querem soluções modernas At once, sir At once, sir Praise Sigma O Matheus Azazel está marcando que ele está vivo ainda Gostei não Tchau Scarbrand, Scarbrand, essa hora vai chegar amigui Scarbrand, Scarbrand, essa hora vai chegar Scarbrand, junta pra terra da energia Vacfa, momenta pra terra другia Scarbrand, deixar na minha vida Tchau, tchau. Finalmente ganhou uma batalha, Tyrion. Tchau, tchau. 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 Não adianta não colocar vocês aqui, senão você vai tirar lá embaixo. Vai ficar difícil. Talvez o barquinho... Talvez o barquinho resolva. Tchau, tchau. 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 Estão prontos! Estamos prontos! Super! Super! O que é isso aqui? Prontos para procurar! Pangellos! Tem uma galera escondida! Ajuda! 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 Super! Ajuda! 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 Prontos para a guerra! Para batalhar! Sigmar! Sigmar! Entendido! Formação! Agora! A vitória será nossa! Nossa! Oblivion! Ajuda! 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 Sem brincadeira Esse cara aqui embaixo não deixa E assumiu também E assumiu também Show us o foco O Empire incursa Nós somos CKAR E assumiu a posição E assumiu a posição E assumiu a posição Eu não sou Pronto Pronto para a guerra Não lindem Vamos! Pantelos Passem a terra Para a equipe Para a equipe Nós somos SIGMAR e SIGMAR! O cara só apareceu do meu lado Na minha posição! Vai! Eu os abençoo! Lá eles! Veja! Senhor! Na batalha! A batalha! A batalha! Para o Frank! A batalha! A batalha! SIGMAR! A batalha! O que é que a batalha vai finalizar? A batalha! A batalha! A batalha! A batalha! Nós somos SIGMAR! Vem marcha! SIGMAR nos guarda! Para Heldenhammer! Vem marcha! Vai agora! A batalha! 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 Os miscitos voarem! Agora! O Empire se enreda! Vou ver a acelera que mamamos. Só vou matar o que der. Agora é com vocês, Reines do Sul e Bordeloa. O que eu podia fazer eu fiz, que no caso foi nada. Só apanhei que não comprei nada. Vou fazer exército desse cara aqui agora com cavalaria. Tem que esperar a tripulação desistir aqui só. Vamos ver agora o que nossos queridos aliados fazem aí, né? Podia ter pego ele sozinho na... Se bem que mesmo que eu ia pegar esse campo aberto eu ia apanhar essa cavalaria. Se eu chegar perto a gente teria morrido. Não, não. Amém. Fique alertado. É meu dever de abençoar o mundo do caos e todos que os facilitam. Amém. 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 Achei que a Thay não vai sobreviver não Só acho Só um milagre aí Pra resolver essa situação agora E não atacou Achei que a Thay não vai sobreviver não Achei que a Thay não vai sobreviver não Se esse cara tá em guerra com Kairos Se a gente vier em guerra com Kairos seria muito bom Meu Deus Muita gente tá chegando aqui Eu não tô em guerra com a facção ainda Mas tá do meu lado praticamente É questão de tempo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.